O tráfego de Feira de Santana vai ganhar mais mobilidade com a obra de urbanização da Avenida Noide Cerqueira. A nova via vai ter 8 quilômetros de pista dupla pavimentada, sinalização e ciclovia. A avenida liga o parque de exposição ao viaduto Getúlio Vargas e é um dos principais acessos de Feira de Santana. A gente precisa dessa obra aqui porque vai beneficiar tanto nós, a população, quanto pessoas que têm acesso à faculdade. E até mesmo para afogar o trânsito da Avenida de Contorno, porque abrindo isso aqui, a Avenida de Contorno vai afogar bastante o trânsito da Avenida de Contorno, vai ter exposição, então vai ser ótimo. A Feira de Santana vai ser uma obra extraordinária. Quem vem diretamente para a Feira de Santana, para a entrada da cidade, para dentro da zona urbana da cidade, e quem vem de Salvador vai entrar ali nas imediações do parque de exposição, vai ter uma avenida larga, extensa, toda urbanizada, e vai entrar diretamente nas avenidas Getúlio Vargas. As obras do teatro do Centro de Convenções vão ser retomadas pelo governo do estado. O projeto prevê a criação de um moderno complexo de negócios e lazer. A conclusão desses empreendimentos é uma antiga reivindicação dos moradores. Nós vamos ter que fazer o investimento público, começa com esses 13 milhões, depois da conclusão deve ser outros 13 milhões para terminar o centro de convenções, e aí quando ele pronto ele vai ser mais atraente, mais atrativo para a iniciativa privada, e aí a gente fará essa concessão, porque eu acho que a gestão de um equipamento como esse não deve ser nem de prefeitura, nem do governo do estado, deve ser de uma empresa privada, que ela toca muito melhor um negócio como esse. O governador ainda falou do aeroporto regional de Feira de Santana, assunto discutido esta semana em Brasília com a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Eu estou esperando só a decisão da presidenta, ela está dentro do mês de agosto, ela faz a modelagem de concessão do aeroporto, o nosso já está a licitação feita pronta, assim que ela anunciar a modelagem, o ganhador da licitação, que aliás é o mesmo ganhador da licitação do aeroporto de Viracopos em Campinas, isso é um bom sinal, a minha discussão com eles é de tentar fazer de Feira de Santana uma central de distribuição de voos regionais, assim como é Campinas, que não é São Paulo, mas é a segunda cidade em tamanho, como é Feira de Santana, e talvez fazer esse link Campinas-Feira de Santana para o Nordeste.